Música Pra saber se houve muita alteração de preço com essa crise aqui na Fê Demais, demais, você vê o tomate a gente comprava R$2,50, compra um tomate a R$4,00, R$5,00 Ninguém aguenta não, tá tudo muito caro, tempero, tá tudo muito caro Subiu muito, se eu compro o alho a R$8,00, o negócio tá comprando a R$12,00 Você compra o mamão, a laranja, tá tudo muito caro Banana, mas você viu uma dúzia de banana a R$5,00, gente? Não existe isso Ninguém aguenta, a crise tá muito difícil Tá difícil pra todo mundo, é pro pobre, é pro rico, é pro remediado, né? Então quer dizer, o governo tem que tomar uma providência pra poder regularizar e ver o que pode fazer Porque a gente ainda pode comprar, e o pobre ganha o salário mínimo, vai fazer o que? Não pode comprar, ou compra o aposentado, por exemplo, ou ele vai ter que comprar o remédio ou deixar de comer Deixar de comer ninguém pode? É complicado, tá difícil, tá muito difícil Feira Municipal, lá do Claudio Ramos aqui Claudio, sentiu muita diferença na compra dos produtos? Não, não, eu sempre compro os meus produtos, não senti nenhuma diferença, não Apesar de falarem muito em crise, então, pelo menos aqui nessa banca, você não sentiu diferença? Não, não, na feira a gente sempre encontra um preço especial, nenhuma diferença Ao lado aqui de Edson Vieira Edson, como é que andam os seus preços aqui? Você teve que fazer algum aumento devido à crise? Ficou tudo a mesma coisa? É, realmente nós tivemos que fazer algum aumento, inclusive o milho verde, né, que já foi comprado aqui A 50 centavos a unidade, hoje tá sendo vendido a 80 centavos, né, devido à seca Então o milho verde mesmo foi um dos produtos que subiu, né, subiu O limão ainda continua a mesma coisa ainda, porque a gente não compra na Ceasa A gente, no caso, colhe direto da roça, né, aí sai bem mais em conta Mas se for comprar na Ceasa, vai achar lugar aqui que vai estar mais caro também Esse detalhe é importante, quando você compra, quando é do próprio produtor, tem um preço X Agora, quando você tem que comprar da Ceasa... Aí já é outra coisa, mas às vezes também, na Ceasa também consegue algumas coisas mais em conta Entendeu? Mas é sempre... varia muito o preço, vamos supor Na sexta-feira você vai lá e compra por um preço, vamos supor hoje, né, que hoje fosse sexta-feira Na próxima sexta você já não sabe mais se vai comprar pelo mesmo preço que você, entendeu, comprou antes, entendeu? Pode haver um aumento lá também Aí aumentou lá, a gente aumenta aqui também, porque, entendeu, a gente precisa ir... O consumidor entende isso, tá entendendo, ou ele tá reclamando muito É, isso é que é a parte mais complicada na área da venda Porque o consumidor, ele costuma com um preço, certo? Chega aqui, vamos supor, sábado foi um preço, aí quer que hoje seja o mesmo preço E nem sempre ele consegue achar pelo mesmo preço Aí às vezes reclama, mas sabe que não tem pra onde correr, né, aí acaba comprando, entendeu? Acaba comprando, a mesma coisa é a gente A pessoa, a gente chega lá na CEASA, aí tá um preço, aí deixa de trazer a mercadoria por causa que aumentou A gente traz, mas porém, coloca um preço mais elevado, entendeu? Pra vocês também seria muito bom que não tivesse crise nenhuma, aumento de gasolina, aumento de nada? Seria, seria muito bom, mas infelizmente é o Brasil, né? Infelizmente a gente, o povo brasileiro já tá acostumado já com isso, com isso já Aumenta, sobe, só que agora o negócio tá sendo um pouco diferente, né? Tá aumentando e a gente tá esperando abaixar, mas tá complicado, mas talvez é devido à seca, né? Talvez é devido por causa da seca aí, tá dessa maneira, né? Agora, Edson, você também é comprador, você falou aí dessa questão do ser produtor, comprar da CEASA E quando você vai, por exemplo, pra um supermercado, sente também esse drama, né? Tá pesando bastante no bolso, tá pesando, né? Tem muitas, muitas coisas, igual vamos olhar pro lado, pro lado você vai comprar uma carne, né? Tá um preço absurdo, não só a carne, né? Praticamente subiu praticamente tudo, né? Tudo, você sente, entendeu? Que antes com 100 reais você trazia uma quantidade, hoje você já não traz mais, né? Você costumava fazer sua compra, pra quem tem poucas pessoas na família Fazia uma compra boa, com 300 reais, hoje com 300 reais você não traz aquilo que você trazia antes Então, realmente tá pesando bastante no bolso Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho